As brincadeiras ensinam caminhos fundamentais na infância. Móveis Cacique fabrica e instala playgrounds infantis certificados. Fabricação com selo inmetro, o que garante a segurança das crianças. Móveis Cacique garante a melhor qualidade, pelo menor preço, já que oferece fabricação própria. Brinquedos com variedade de modelos e tamanhos, personalizados, com instalação grátis em todo o sul do Brasil, para garantir que o playground fique perfeito no seu espaço de lazer. Móveis Cacique. Segurança e diversão para as crianças.